Fala, fazendo o dobro da vida, passada, acessa, tá na mesa, tudo no seu lugar, espero que ninguém se esqueça como se deve andar, tudo normal, segue normal, de frente pro mar, e blindado pela fé, aqui nós só vale o que é o que é, mas faz e mais não faz em todo esse dinheiro, nós é a voz do baile, chove mulher, reparem esse detalhe, eu não fui o primeiro, e por onde nós passa, se chamando a atenção, se soltando na raça, do que se a gestão, e tomando o sentido, levanta os que tão caído menor, isso melhor que ninguém, que isso? Nossa vida é louca, com atitude consciente, os dois igual fumaça, pra nós entrar na tua mente, e eu não faço nada, sem contar bala no peito.